Senhoras e senhores, com vocês, Salvador Mardinha! Está aqui o tema, sabem qual é o tema de hoje? Qual é que é? Que hoje sinto-me com energia para vos mostrar o tema. O tema de hoje é... Natal! Foi um ternovo. Natal! Natal! Chama-me tradicionalista, mas a minha parte preferida do Natal continua a ser esta. Meia-noite e um! Toma! Até para o ano, família! Obrigado, Salvador! Posso abrir? Eu nunca percebi uma coisa no Pai Natal. Por que ele escolheu a chaminé como ponto de entrada? Normalmente quem entra pela chaminé não é para dar coisas, mas sim para roubar. E depois um homem de barba branca a descer para uma chaminé imunda. Quando entra é o Pai Natal, quando sai é o Barbas. E aquele pai que se veste todos os anos de Pai Natal? Todos os anos comete o mesmo erro de fazer uma coisa tipo claro quente. Ahn! Está na hora! Está quase na hora! Pois está! Pois está quase! O papá vai só deitar o lixo lá fora. Está bem? Ali a Sintra. Eu já volto. Ho ho ho! Feliz Natal! Olha aqui brandinhas! Hã? Pfff! Pfff! Para ti! Para ti! E tenho mais uma para ti! Heee! Pfff! 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 Então! Amor! Perdeste o Pai Natal outra vez! Todos os anos é a mesma coisa! A decoração de uma árvore natal tem muito que se lhe diga. Há quem seja simples demais... Hã? 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 Plata qualquer coisa... O que é que vocês... Parece que está a pobre, não é? Se bem que a seca não é fazer a árvore Mas sim desfazer a árvore! Isso sim!!! E nessa matéria há quem se desleixa um bocado... Eii! Tenho de desfazer a árvore natal! Faça-par à semana! Eeeeeee... Faça-pão veja o que vem! Faça-pão veja o que vem! É, para o mês é que é? Para o próximo mês é que eu vou. E aí, com este calor não me apetece de nada. Faz-se quando acabar o verão. Então, Salvador, já fizeste a árvore? Já, já fizeste. Claro que já fiz. Estamos em novembro, meu. Eu nem sei as coisas nunca facilito. Sou sempre. É Natal, é Natal. Isto está giro. Está, está giro. Está igual ao ano passado. Igual ao ano passado? Está muito a parecida, que eu lembro. Isto é muito estranho, queres-me dizer? Está muito a parecida. O maior stress todos os anos é sempre ter de comprar os presentes. Quando acabamos, dizemos sempre para o ano vamos fazer as compras logo em novembro. E todos os anos chega a dia 24 e a história é a mesma. Odeio o Colombo. Falta o presente de alguém? Falta da minha avó. Se a velha nunca mais morre. Devo dizer-vos que a minha árvore de Natal não tem esse problema. É uma árvore tão à frente que, para se desfazer, faz-me um strip. Quando éramos mais novos, a parte dos presentes era a melhor. Assim que os presentes iam para a árvore, nós íamos lá muito calmamente e ligeiramente descolávamos o embrulho. Toda a gente fazia isso, não era? O importante era não deixar rastros. O que é que estás a fazer, filho? Então nada. Filho, se tu tiveste a mexer no embrulho? Não. Isso já vinha assim. E tu tens a certeza que não tiveste a ver para ver o que é que era? Era para mim? Eu nunca vi isso antes. E quem é que conseguia esperar até à meia noite para abrir-vos presentes? Na minha família ninguém conseguia. Por isso o meu pai teve que inventar uma tática. Contratar os super dragões. Já numa fase adulta, bem sei que às vezes não gostamos de alguns presentes que recebemos. Nessas situações há quem tenha a atitude mais correta. O que é que será? Vamos fazer dos aqua. Adoro. Era mesmo o que eu queria. Obrigadíssimo. Amigo secreto. Obrigadíssimo. E depois há quem não aguente. É isto que me ofereces? Umas meias com um smile? É isto? Eu tive o ano todo a só falar do treinário que tu ofereces-me isto? Achas que é isto? Que é fixe? Fogo. O que é que eu te ofereci o ano passado? A temporada do Lost? Toda. As sete séries. Oito séries. Ou o que é que é que é que é? F***-se. Todas as séries cagam naquela b****. Tu. Umas meias com um smile. F***-se. Mas também eu percebo. Há muita gente que não tem dinheiro para dar presentes de Natal. Quando for assim, usem a cabeça. Salvador, escolhi especialmente para ti. Oh tio, obrigadíssimo tio. Oh tio, o tio não leva a mal que eu não abra já. Não, podes abrir mais daqui. A sério? Obrigadíssimo tio, obrigadíssimo. Já temos um presente para o teu pai. Não abras. Espero que gostes. Vou a gostar. Então não vou tio. Não abrem já porque... Rabanadas tio. Estão a ver as rabanadas todas. Ali? É ali tio. Boa, depois usamos isso, estás a perceber. É sempre assim. Ora tia. Tia! Agora coisas sérias. No Natal há sempre campanhas de sensibilização para os perigos da estrada. Eu tenho uma ideia genial. Tenho um slogan de tudo. Vejam lá o que é que acham. Se o Benfica jogar nesse dia, não pego no carro. Só para terminar. Toda a gente tem a ideia que as músicas de Natal são uma seca. Mas eu acredito em exceções. A festa dos brinquedos, ao modelo a chegar, andava aí com a popota, este Natal vais brilhar. E aí Pá, 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 pá. Oh, yeah. Pá, 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 pá. A festa dos brinquedos, às vezes.